Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai estar colocando, mostrando pra vocês como é que a gente coloca a lã de vidro, tá? Antes de qualquer coisa, deixa o like aí, compartilha o vídeo, deixa o teu comentário, ajude o canal a crescer, valeu? Te agradecemos aí, você que como eu é louco por drywall. Vambora galera, vambora ver o vídeo. Fala aí galera, olha só, a gente hoje tá trabalhando aqui com lã de vidro, tá? O pessoal tá trabalhando aqui colocando a lã de vidro, tá? Como vocês podem ver aqui. Então, olha só o cuidado aí do pessoal, tá aqui o Danilo de máscara, tá de luva, tá? Gostaria ele de estar de camisa comprida também, igual tá aqui o seu Moacir, igual também tá o seu Alexandre aqui, ó. Alexandre não dá nem pra reconhecer, ó, né? Tá aqui de bota, tá preparado aí pra guerra, né? Então quando você for trabalhar com lã de vidro, vem preparado, tá ok? Então vamos voltar a trabalhar, pessoal. Agora o Danilo, pessoal, vai mostrar aqui o detalhe. A lã de vidro, ela vem embalada em rolo, como vocês podem ver, tá? Esse rolo, ele tem abertura de 1,20m. O Danilo marca 60cm. E ele vai cortar essa... essa lã embalada, tá ok? Não desembala a lã antes de você cortar ela não, tá pessoal? Corta ela toda primeiro, tá? Aí depois você desembala ela. Então depois que ele cortou, ele dividiu em dois pedaços. E aí ele vai abrir, pessoal, e vai cortar na medida que ele quer, ó. Nós estamos trabalhando aqui com a parede com 2,75m, né? Aí ele vai botar até a altura ali da parede ali, ó. Porque depois a gente vai fazer o forro, vai fechar a parede, vai fazer o forro e vai jogar a lã de vidro também pelo forro. A lã de vidro, pessoal, ela é encaixada aqui, ó. Tá vendo? Ela é encaixada dentro do montante. E aqui, assim, ó. Não tem segredo, pessoal. Ali, ó, como é que ele encaixa. Ajudaria em somar assim, se eu passo pra aí embaixo, pra eles enrolarem. Então, não tem... Não tem segredo, tá? Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Obrigado.